Alô, alô, Brasil! Estamos aqui diretamente de Tóquio, em Shibuya, no principal cruzamento deste bairro. E a gente acabou de fazer uma turnê aqui no Japão de oito shows, a convite da Embaixada do Brasil em Tóquio. Eu acabei de encontrar o meu amigo aqui, Tetsu, nesse cruzamento, né? Eu nem acredito. Oi! Oi, Tetsu, Tetsu! Maravilha, Tetsu! E agora, no final do cruzamento, a gente vai encontrar mais uma outra galera. Os shows aqui foram incríveis, a gente passou por Nagoya, por Kamakura, por Yamagata e Tóquio também. A gente vai encontrar ali, eu passei meu aniversário aqui, foi incrível, os japoneses são maravilhosos, incríveis e muito amorosos. E estão ali esperando a gente do outro lado do cruzamento. E eu vou apresentar pra vocês o amigo que a gente fez na Tower Records, que é uma loja de disco maravilhosa daqui. Olivados hoje. Ei, princíp desde a Terra! O que? Isto passa bem! Isto passa bem! Isto passa bem! Saque, 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 ok! Só tem uns figuras aqui, gente. A gente tá adorando essa cidade. Kisses, kisses do Brasil. Beijo, 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 beijo! Mini, mini, beijo, minu, mini, beijo! Mini, mini, meijo, polêmico!